Quem faz compras nos açougues deve ter notado o aumento do preço da carne bovina nos últimos dias. Achei um absurdo disso, pra aumentar muito. Ah, porque todo mundo merece comer carne, né? Como que? Daí, sobe muito, como que a gente vai fazer? E agora chega Natal, nós precisamos fazer festa. E de como que a gente vai fazer com esse preço aí, não é verdade? E que preço, hein? O contrafilé, por exemplo, subiu 5,86% e a alcatra 3,63%. Os analistas do mercado dizem que não há uma previsão para queda nos preços. A arroba do boi estava 240 nesta terça-feira. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O desafio agora é apostar na criatividade. Papai, a gente está se preparando com as compras, né? Na verdade, vem subindo a cada dia, vem subindo as carnes, então a gente vai se preparando através dessas compras, porque todo dia está aumentando, então não tem como você comprar, tipo, você querer comprar pouca carne num dia, sendo que no outro dia você vai comprar e já está caro de novo, né? Então, se preparando nas compras, que é o melhor que faz para você poder passar para os clientes que todo dia está aumentando os preços, né? Chega que cada dia está um preço e, então, é isso aí a preparação. O consumidor já estava aguardando o preço da carne subir devido às festas do final do ano. Só que não esperava subir tanto assim. E o principal motivo foi exportação para a China. O preço do quilo da carne subiu, em média, 20% em novembro, na comparação com setembro deste ano. Olha, a demanda de carne, ela caiu bastante nos últimos dias, mas é que a carne andou subindo. Subiu uma quantidade até agressiva por estar em fim de ano e a exportação acho que influenciou um pouco hoje. Um absurdo, né? Que o salário não sobe, né? Salário lá embaixo e as coisas só aumentam, né? Tanto desde o combustível, como a carne. Eu vou falar, é problema, gente. Vai fazer o quê? Vamos rei, mano, conforme Deus ajuda nós, ela vai tocando, né? Não podemos comprar dois quilos, compramos um quilo. Nós somos teimosos, né? Os clientes afirmam. O preço pode estar alto, mas a qualidade conta muito na hora da compra. A qualidade é muito importante, por isso que a gente, nós temos a nossa tabela fechada, por causa da gente ter uma qualidade de carne diferenciada. Então, a gente tem que colocar, embutir o custo da carne do produto para chegar até o cliente. Então, comprar carne nos próximos meses, como diz o ditado, vai ser um pouco mais salgado.